Oi gente, eu sou o Marcelo Genesi e vim aqui responder as seis perguntas para o Lollapalooza Brasil. A gente é feito para sonhar, com o que você sonha? Cara, os meus sonhos são na verdade faxinas do inconsciente, na maioria das vezes. São dores que eu passei, são sofrimentos, são alegrias. Eu tenho também alguns sonhos eróticos, outros reprimidos, mas mais nesse sentido da faxina do inconsciente mesmo. Agora eu acho que o nosso sonho, nosso grande anseio, né? Acho que a gente nasce, quando nasce, nasce com um recado, com um segredo, com um sonho a ser realizado. E esse sonho, esse desabrochar, isso tudo tem que ser bem cuidado, acolhido, direcionado ao longo da vida. Eu sonho na verdade que devia existir um ministério global dos sonhos, para auxiliar as pessoas a realizarem seus grandes anseios ao longo da vida. Meu top 3 de músicas de amor. Em primeiro lugar, O Seu Amor, do Gilberto Gil e Cartano Veloso, que é essa daqui, ó. O Seu Amor, ame-o e deixe-o livre para amar, livre para amar, livre para amar. Em segundo lugar, Rotina, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. O sol ainda não chegou, e o relógio há pouco despertou. Da porta do quarto, ainda na penumbra, eu olho outra vez. Seu corpo adormecido e mal coberto, quase não me deixa ir. Fecho os olhos, tiro as costas, num esforço eu tenho que sair. A mesma condução, a mesma hora, os mesmos pensamentos chegam. E pra finalizar, em terceiro lugar, essa belezura. Meu coração, não sei porquê, E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguir, mas mesmo assim... A primeira vez que eu ganhei dinheiro com música foi aos 13 anos de idade. Eu morava em Guaianazes, na zona leste, periferia da zona leste de São Paulo. Periferia da cidade de São Paulo, né? E eu tinha 13 anos de idade, e assim como todos os... Os da minha geração, estávamos procurando emprego. E aí veio a chance de fazer dinheiro com música. Por isso que eu falo da importância dos nossos sonhos serem escutados, sabe? Aos 13 anos de idade, o Oswaldinho do Acordeon repassou pra mim um trabalho que havia sido passado pra ele. Que era pra compor trilha sonora pra telemensagens. Que tava bombando na perifa, era algo bem piegas assim, de narrativa. E então a música tinha que ajudar a emocionar. Aí esse trabalho ele passou pra mim, eu fiz quando eu tinha 13 anos de idade. E não acreditei que seria possível ali ajudar em casa com o que eu mais amo fazer. E a maior voz da música brasileira, pra mim, é a voz de todos os povos. É a voz da mulher, é a voz do povo índio, é a voz do povo negro, é a voz LGBT. É a voz das crianças, é a voz fraterna brasileira, né? Pra mim, que seja essa a maior voz. Todos os povos podendo falar por si, sem um homem branco interferindo a fala e origem que não são as suas. Qual foi o melhor show que eu já assisti na vida? Me vem um show que permanece muito vivo em mim. Que foi numa noite bem psicodélica que aconteceu numa festa da Macuca. No São João da Macuca. No interior de Garangunes, a Grécia de Pernambuco. A banda de pífano Zé do Estado. A banda de pífano de Caruaru. Naquela psicodelia toda, com aquelas luzes, com aqueles delays. Aquela noite tinha um elo entre a banda de pífano e Pink Floyd. Realmente, foi o show mais ancestral e futurista que eu assisti na vida até aqui. Talvez, eu consiga superar o temor da transformação... ... ... ...